Então vem amor, vem pra nossa cama, vem dizer que me ama, ser minha mulher Então vem amor, me dá um abraço, me enchi de beijos, mata seus desejos, sei que você quer Então vem amor, vem pra nossa cama, vem dizer que me ama, ser minha mulher Que me ama, ser minha mulher O amor me acabe, eu sou o rei O Senhor morre a mim, o meu peito a mim E além do meu viver, o meu peito a mim O Senhor morre a mim, o meu peito a mim E além do meu viver, o meu peito a mim O Senhor morre a mim, o meu peito a mim Música Música Vamos Júlio Música